SEMBERIA NICOLA E lembrando que os vídeos de 100 dias são os que dão mais trabalho aqui no canal, sério, leva mais ou menos 1 a 2 semanas pra fazer, então se você gostar, deixa o like e se inscreve, por favor mano, tamo junto Rapaziada, e é com orgulho que eu venho anunciar pra vocês que o vídeo de hoje ele tá sendo patrocinado por um aplicativo muito incrível, é um aplicativo chamado Project Z E o Project Z rapaziada, basicamente, ele é um aplicativo de rede social, onde você pode interagir com diversos tipos de comunidade mano Aqui no Project Z tem comunidade de chat, canais de textos, canais de vozes e até mesmo dá pra fazer ligações no Project Z mano, o aplicativo é muito completo velho E aqui vocês encontram comunidade de basicamente tudo que vocês imaginar, ou seja, encontrar pessoas com os mesmos gostos de vocês nunca foi tão fácil mano Se você gosta de jogos, existe comunidade de jogos e chat de jogos Se você gosta de animes, comunidade de animes e chat de animes Se você gosta de filmes, séries e muito mais, tem tudo isso aqui no Project Z E o melhor de tudo, com pessoas parecidas com vocês E galera, eu criei o nosso próprio grupo da nossa comunidade, beleza? E nesse grupo aqui nosso, eu vou disponibilizar todos os downloads de todos os mods e modpacks que eu já usei em todos os vídeos Inclusive, o desse aqui vai tá lá também, beleza? Então, pra você participar do nosso grupo, basta você clicar em grupos, ir na lupinha e digitar Nether Z Então, esse aqui é o nosso grupo, basta você entrar mano, tô esperando vocês, por enquanto só tem eu aqui E dentro do Nether Z, nele eu criei o canal de Minecraft, onde eu vou tá postando os links dos mods e modpacks Onde vocês também podem tá conversando sobre mining e essas coisas E aqui também criei o de Terraria, onde vocês podem tá pedindo dicas de como derrotar bosses, de como jogar, etc E também criei o de animes, pra gente conversar sobre animes em geral E aqui rapaziada, também tem essa ferramenta super maneira, que é tipo um match, tá ligado? Você vai clicar aqui em conhecer e encontre um amigo E essa ferramenta aqui, ela vai achar alguém que tem os mesmos gostos que você E é porque apareceu esse mano aqui, e a taxa de correspondência foi 87% Rapaziada, uma coisa muito importante, quando vocês forem criar conta de vocês, utilizem o meu código PROMPT, beleza? Fiquem com o vídeo e muito obrigado Então começamos o nosso primeiro dia, como um mero piglin E como a gente no começo é apenas um piglin, nós temos os nossos corações reduzidos e... Pra melhorar, ainda tamo no hardcore mano Então peguei nossa madeirinha, e logo depois avistei uma ilha do outro lado Que... eu fiz um mapa dessas ilhas Essa ilha que eu tô é a ilha 1, e aquela que eu avistei é a ilha 2 E eu vou ficar indo e voltando nessas 3 ilhas E a terceira ilha vai aparecer mais pra frente Então nossa primeira meta era chegar na ilha 2, onde tinha inimigos hostis, minérios e tudo mais Então eu fiz as minhas primeiras ferramentas, e fui tentar abater alguns roglings E eu tava com muito medo dos roglings Eles no começo pareciam de boa mano, mas aí véi Eles vieram igual doido pra cima de mim mano, não dava pra entender nada Tinha hora que eles estavam de boa, e tinha hora que eles estavam agressivos E aqui ele meteu o bait em mim mano, achei que ele tava sussu, mano Aí ele me bateu, eu corri pra fazer uma torre mano, porque eu quase me caguei nas calças Aí eu olhei e não tinha mais nenhum Aí tinha hora que eles vinham, tinha hora que eles não vinham E eu não tava entendendo nada mano Então eu tomei um p***dão desse aí Aí eu decidi parar de mexer com eles Senão ia ser o meu fim Dia 2 ao 4 eu passei minerando pra pegar um pouco de ouro E pra pegar bloco pra chegar na ilha 2 Dia 4 eu voltei a caça roglings E recebi uma ajudinha dos meus parceiros piglins Tamo junto rapaziada, vocês são f*** E dia 5 eu fiz uma ponte que ligaria a ilha 1 com a ilha 2 Dia 6 eu achei um pouco de ouro na ilha 2 E também avistei a fortaleza lá no fundão mano Que nem era na ilha 2 mais, era em outra ilha Então eu peguei o resto dos blocos e fui pra lá Chegando na fortaleza Eu fiz uma escadinha pra subir lá em cima Aí eu dei um jeito de entrar Mas eu tava sem armadura e sem ferramentas Tava só com ferramenta de madeira Os blazes me irritaram e eu quase morri mano E eu pensei que ali seria o meu fim Então eu fiquei vivo e resolvi meter o pé dali Antes que fosse tarde Dia 7 eu fui caçar mais roglings E essa foi a vez que eu cheguei mais perto de morrer Então do outro lado da ilha 2 eu achei o nosso primeiro objetivo O Bastion Sim, de um lado da ilha 2 tinha o fortaleza E do outro lado tinha o Bastion Ué que muita sorte, sério Então eu passei esses dias pegando minérios e blocos Pra chegar até a ilha do Bastion Lá do outro lado Então eu vou te ver se talvez Eu vou te ver se eu fossem no final Então eu vou te ver se eu fossem no final Então, dia 10, finalmente cheguei na ilha, e tava na hora da gente entrar no Bastion, mas eu tava com muito medo dos outros Piglins me rejeitarem e me atacarem por nada. Mas com o tempo eu fui vendo que eles não eram agressivos comigo, e aí me deixou mais tranquilo, então o problema agora era só os Piglins Brutes, eu tava com muito medo deles, deles se revoltarem comigo também. Então, dia 11, eu avistei os blocos de ouro do Bastion, e como não dava pra pegar eles com as meras ferramentas de madeira que eu tinha, e nem com a de pedra que eu iria fazer, eu tive a ideia de minerar as pedras do Bastion, pra evoluir as nossas ferramentas de madeira pra as de pedra. Então mineramos as pedras e fizemos as nossas primeiras ferramentas, as ferramentas de pedra. E também fizemos a nossa primeira fornalha, e agora a gente ia deixar de comer carne crua, e finalmente iríamos experimentar o nosso primeiro bifinho cozido. Dia 12, calou nas redores do Bastion, achei nosso primeiro baú, e nele tinha ferro, e isso ia nos permitir fazer a nossa picareta de iron, e finalmente a gente ia poder pegar os nossos blocos de ouro. E também tinha algumas obsidians, que vai ser muito útil pra frente, vai nos permitir fazer o portal. Então eu peguei os ouros, e fiz um full gold pra gente. Dia 13, eu finalmente pude achar os piglins brutes, e eu precisava abatê-los, pra poder finalmente me transformar em um piglin brute, e deixar de ser um mero piglin. E quando eu fizesse isso, eu iria me tornar o dono do Bastion. Então depois de abatê-los, eu finalmente pude me tornar um brute, e meus corações de vida finalmente aumentaram, por ser um brute. Dia 14 ao 17, eu resolvi fazer desse lugar, a minha sala principal, como o dono do Bastion. Então eu fui tirando e pegando os blocos, pra dar uma planificada no lugar. Dia 14 ao 17, eu fui tirando e pegando os blocos, pra dar uma planificada no lugar. Dia 14 ao 17, eu fui tirando e pegando os blocos, pra dar uma planificada no lugar. Dia 14 ao 17, eu fizemos o nosso portal pro overworld. Dia 14 ao 17, eu fui tirando e pegando os blocos. Dia 14 ao 17, eu fizemos o nosso portal pro overworld. Mas só no dia 19 eu resolvi conhecer o Mundo dos Humanos, então vamos entrar no Portal. Dia 20, vi os primeiros zumbis, então abati e comi a primeira carne de zumbi. Então passei o resto desses dias pegando terra para aproveitar os recursos do Mundo dos Humanos e fazer uma plantaçãozinha para a gente. Depois de fazer o terreno, fui pegar as sementes para plantá-las. Então voltei para casa e fui pegar bloco de osso para fazer as plantações e nascerem mais rápido. Então passei o resto dos dias pegando plantação e minerando. E aí minerei até ficar full iron e achei alguns diamantes que nos permitiu pegar o minério do nether, a netherite. Então dia 36 a 43, fiquei minerando até achar netherite para fazer o meu trono. Então finalmente conseguimos fazer o trono. E ele tinha ficado em um formato meio estranho, mano. Mas eu só fui perceber isso mais pra frente. E aí mano, passando aqui no meio do vídeo pra falar que eu criei um canal 2 chamado Pronzin. E nesse canal, rapaziada, eu quero estar postando um vídeo de animes em geral, tá ligado? Onde ele tá batendo aí mais ou menos mil inscritos, eu vou soltar o primeiro vídeo. E vocês podem estar deixando sugestões de qual anime vocês querem que eu fale primeiro aí nos comentários, beleza? Então valeu, tamo junto, se inscreve lá e tamo junto, tamo junto. Dia 43, fiz uma vara de pescar que iria funcionar igual um guidom pra gente. Vocês vão entender mais pra frente. Então fui atrás do cogumelo azulzinho. Não demorou muito e já achamos. Então eu fiz o nosso guidom. Então agora era hora de voltar pra Fortaleza e enfrentar os Blaze. Pode não parecer, mas eu fiquei muito tempo aqui pra pegar as varas dos Blaze, velho. Demorou muito, mano. E os Blaze estavam me dando muito dano, velho. Quase eu virei bacon aqui nessa parte. Aqui achamos o nosso primeiro Wither Skeleton. Mas eles não eram muito agressivos com a gente. Na verdade eles nem eram agressivos. Então eu deixei eles de boa. Aí eu fui atrás dos baús das Fortalezas pra buscar o que a gente tava procurando. Que era as celas. Então no terceiro baú eu achei a cela. E agora era só achar a nossa motoka. Então achamos a nossa Kawasaki Ninja. E talvez eu tenha me empolgado. E eu acabei me perdendo no meio do Nether. E eu acabei me perdendo no meio do Nether. E eu só consegui achar a minha casa. Que é o Bastion dia 50. Então eu fiz um estacionamentozinho pra minha moto. E subi lá pro Bastion. Então eu percebi que o nosso trono tava em um formato meio estranho. Aí eu dei uma arrumadinha nele. E ficou tudo bom. Dia 52 inteiro eu dediquei a plantaçãozinha pra gente ter o que comer. Então vamos descer lá na nossa garagem. E pegar a nossa Kawasaki Ninja. E ir atrás das ilhas que spawnam os Endermans. Então achamos as ilhas. E aqui vamos usar aquela tática bem sujinha. Pra abatê-los. Então chegou os dias de viagem. Então vamos procurar a Stronghold. a Younghold. A Younghold Reaction. A Younghold Reaction. Dia 70, finalmente chegamos na Stronghold, então vamos colocar os olhos e vamos para a batalha. Chegando no The End, já me direcionei a ilha, e logo após isso já fui subindo torres para destruir os pilares. E no Ender Dragon eu usei a besta, eu não sabia que a besta era tão boa, mano, sério, eu não fazia ideia que a besta era tão boa, mano, tipo, eu achei muito melhor que o arco. E depois desse vídeo eu só vou usar a besta, sério. Então finalmente eu consegui derrotar o Ender Dragon, e aí pegamos o ovo do fim, e trouxemos para casa. Então eu coloquei ele no meu trono, para fazer aquela ostentaçãozinha. Dia 75 a 80, eu passei pegando blocos ao redor do Bastion, para terminar e fechar a minha salinha como Bastion Rei. E esse aí foi o resultado. Dia 85, eu dediquei a mineração, para achar diamante, e fazer pelo menos um pintural de diamante para enfrentar o Wither. Dia 87, eu dediquei o dia todo a plantação de novo. Dia 88, voltei para Fortaleza para conseguir as cabeças de Wither, e, mano, demorou muito, acho que essa foi a vez que mais demorou para os Wither droparem as cabeças, velho. Então finalmente, dia 90, dia de invocar o Wither. Eu usei a estratégia das Bedrock, e das Obsidian para enfrentá-lo, porque com a armadura de ferro misturada com o diamante que eu tinha, não ia adiantar nada, e eu ia falecer. Então pegamos a estrela do Nether, e colocamos também no nosso trono. Então derrotando o dragão e o Wither, nos tornamos o rei do inferno, o Piglin Rei. Então assim, eu conquistei o respeito de todas as criaturas do submundo. E, nossos últimos dias, eu passei construindo esse barco, do lado da nossa garagem, lá na lava. Bom, e eu queria saber quantas pessoas chegaram até aqui no final do vídeo. Então se você chegou até aqui no final do vídeo, comenta aí, o Piglin Rei domina. E muito obrigado, não esquece o like, e se inscreve no canal. Tamo junto, mano. Você é fera. Tchau, tchau.